Música Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição. Vamos aos destaques desta quinta-feira, dia 24 de outubro. Situação do Ematera discutida durante a audiência pública na Assembleia Legislativa. Estudante de 12 anos exerce cargo de governadora do Estado por um dia. Clínica ortopédica do Hospital Getúlio Vargas recebe melhorias e vai oferecer mais conforto aos pacientes. E ainda nesta edição saiba as principais mudanças com a aprovação da reforma da Previdência. Música A Assembleia Legislativa realizou audiência pública para tratar dos problemas enfrentados pelos servidores do Emater. No encontro foram reivindicados melhores condições de trabalho e a valorização dos funcionários do órgão. Debater a situação do Emater, Instituto de Extensão Rural do Piauí, foi o objetivo da audiência pública realizada na Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado Jorgiano Neto do PSD. Na sala das comissões técnicas, a presença de servidores e membros de entidades representativas, como o Sindicato dos Servidores do órgão e dos Engenheiros do Estado do Piauí. A relação do sindicato com os Emater, os agrônicos do Emater, com o governo do Estado e com a própria gestão do Emater, sempre foi, desde que o Elton assumiu esse governo, sempre foi muita dificuldade e muito litígio. Os engenheiros estão garantidos, aqueles que são regressos da empresa estão garantidos pelo plano de cargos e carreira pela lei 4.640. Com essa garantia, nós fomos à busca de manter esses direitos aos engenheiros. Ou seja, hoje todo engenheiro da Emater, que são regressos da Emater empresa, tem um direito estabelecido pela lei 4.640 do salário mínimo profissional do engenheiro. Para o presidente do sindicato da categoria, o órgão necessita com urgência de três prioridades. O primeiro é a estrutura física. Os prédios estão caindo no interior do Estado. E o outro é a estrutura organizacional, administrativa, que realmente não atende mais as necessidades da instituição e a valorização do servidor. O servidor não pode continuar nessa situação que há 12 anos sem reajuste salarial. Além do deputado Jorge Ando Neto, participaram da audiência pública os deputados Francisco Lima, do PT, líder do governo na Assembleia Legislativa, Tereza Brito, do Partido Verde e Gustavo Neiva, do PSB, autor da proposição. O que nós queremos aqui é justamente sentar à mesa os servidores, o governo do Estado, para que a gente possa debater essa situação precária e buscar soluções para esses problemas que afligem esta instituição. Não podemos aceitar que um órgão importantíssimo como a Emater esteja nessa situação deplorável. Os prédios sem a menor infraestrutura, sem carro, sem combustível, enfim, um órgão realmente, uma situação muito precária, caótica e que nós necessitamos de soluções imediatas, urgentes, para que a gente possa revitalizar a Emater. Teve uma proposta anteriormente que foi retirada de pauta a partir de um pedido do então deputado Rubens Martins e agora o governo começa uma nova discussão sobre todos os planos. Até pouco tempo o Estado estava impedido de conceder qualquer tipo de reajustes para os servidores. Então acredito que no decorrer agora dos próximos meses nós teremos uma proposta pactuada aqui na Assembleia. O diretor-geral do órgão, Francisco Guedes, explanou na audiência pública as principais atividades que estão sendo desenvolvidas. Ele citou como exemplo licitações que já estão sendo encaminhadas para melhorar a estrutura do órgão na capital e no interior. Eu apresentei ao governador vários projetos, no total de 32 projetos. Ele já autorizou a maioria, a comissão de gestão financeira já está autorizando financeiramente e nós já estamos fazendo as propostas, as licitações. Licitação de reforma de todos os prédios, licitação para compra de computadores, de impressora, veículos e colocar internet em todas as regionais. E a valorização profissional passa por três fatores pelo menos. Capacitação de servidores, a reestruturação, a qualidade de vida, os escritórios bem montados, vai atender mais e melhor os agricultores familiares e passa pela remuneração pelo serviço prestado. Então o governo está negociando com o sindicato uma nova proposta de plano de carregamento de salários para também valorizar o servidor e atender mais e melhor os agricultores familiares. Na última sessão plenária da semana, os deputados estaduais discutiram a situação do Rio Poti e a ampliação do sinal da rádio e TV Assembleia para outras cidades. Durante a sessão foi apresentado um projeto de lei, oriundo do poder executivo, oito ofícios e quatro requerimentos. O deputado Evaldo Gomes do Solidariedade reclamou a falta de energia em Teresina. A deputada Tereza Brito do PV repercutiu a visita feita ao hospital do município de Barras e propôs realização de audiência pública no dia 30 de outubro para discutir a poluição no Rio Poti. A contaminação que está tendo, a poluição do Rio Poti, que está aí sendo mostrada através do alto índice de proliferação dos aguapéres, tornando o Rio Verde, mostrando que tem muitos problemas de poluição. E aí nós vamos discutir aqui com o Ministério Público, com os representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com os órgãos de controle que possam resolver esse problema. Nós passamos um período aí sem ter esse problema de aguapéres, porque os aguapéres em si, eles ajudam a filtrar a poluição. Mas quando ele está em alta quantidade, ele também prejudica porque diminui o oxigênio da água no rio e aí os animais, inclusive os peixes, podem morrer. Sem falar que esse rio é importante para abastecimento de água, também para a renda dos pescadores e também para a natureza. O deputado Henrique Pires, do MDB, falou sobre a agenda cumprida em Brasília em busca da ampliação do sinal da TV Assembleia. Nós temos uns pleitos que o presidente Temístico lhes pediu, que trata da ampliação e fortalecimento da expansão com qualidade da TV e rádio da Assembleia. Então, estivemos ontem com Marcelo Cacho, Marco Aurélio, Helmano Ferre, Ciro Nogueira, entre outros, para que eles fortaleçam esse pedido junto ao Ministério das Comunicações. Isso é fundamental para um sistema importantíssimo para a Assembleia e para o Estado do Tepiauí, que ele continue sempre ampliando com qualidade. Então, esse foi um dos temas da nossa ida ontem ao Distrito Federal. E o deputado Henrique Pires convida a população para participar da festa do Bode na cidade de Batalha. O evento começa amanhã e segue até domingo e deve atrair vários expositores e criadores. É a primeira vez que eu estou indo à Batalha como deputado estadual. Batalha pode dizer agora que tem um deputado estadual natural dessa terra queridíssima. Agradeço aos deputados, o Wilson Brandão, o Júlio Arco Verde, Lima, o ex-deputado Luciano Nunes, o Antônio Félix, que me liberou 150 mil reais para que a gente possa fazer essa festa belíssima. Então, a felicidade grande numa terra nossa, ver o fortalecimento da caprinocultura, da questão da ovinocultura, da produção da mandioca, das comidas típicas. Eu convido a todos, não só para a questão do divertimento, da festa, que é importante para a alma também, mas também a questão do empreendedorismo, que é fundamental na geração de emprego, de renda para a população, não só de Batalha, mas de Barra, Esperantina e toda a região. Foi apresentado na Assembleia Legislativa o indicativo de projeto de lei que estabelece o piso salarial para técnicos de segurança do trabalho. A iniciativa é do deputado estadual Evaldo Gomes. A associação nos procurou, mostrou a importância de eles terem aqui no estado do Piauí o piso salarial. Já existe o piso salarial em outros estados da federação. Nós sabemos da importância que é esse segmento da sociedade, esses profissionais, que prestam grande serviço ao nosso estado. E eu tenho absoluta certeza que esse debate que ocorreu aqui na Assembleia e a aprovação desse projeto, a do governador poder, inclusive, encaminhar como projeto de lei. Nós apenas apresentamos um indicativo de lei. Ou seja, cabe o poder executivo encaminhar, retornar essa casa como projeto de lei. E eu estou torcendo muito para que o governador possa sensibilizar. Nós já temos, inclusive, um projeto igual a esse, aprovado aqui na casa, que foi de minha autoria, o indicativo de lei que criava o piso para os farmacêuticos. E com essa mesma ideia, com esse mesmo propósito, a gente apresentou agora para esse profissional da segurança do trabalho. Você também fica por dentro das últimas notícias, através das nossas redes sociais. Acesse o perfil do nosso Instagram, através do endereço TV Assembleia PI. E veja no próximo bloco, a estudante de 12 anos exerce cargo de governadora do estado por um dia. E veja no próximo bloco, a estudante de 12 anos exerce cargo de governadora do estado por um dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto